Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Chegou em dezembro, né pessoal? Já começou em dezembro, então já vamos pensando aí nas festas de final de ano. E veja aqui que torta gelada que vocês vão aprender a fazer aqui hoje. Pensa numa torta saborosa, uma torta bonita aí para vocês colocar aí na mesa de vocês aí de final de ano, né? E o melhor de tudo é que essa torta é super fácil de fazer e sai barato, né? Não sai muito caro não, os ingredientes comuns aí que você tem em casa aí, mas veja que beleza de torta, gente, que não pode faltar aí nas suas festas aí de final de ano. Então vamos lá a receita. E aí pessoal, então vamos começar aqui nossa receita. A gente vai precisar aqui de um pacote de pão de forma, né? Pode ser aí qualquer marca de pão. Vamos tirar aqui. Eu vou tirar as cascas desse pão, né? Já vende ele aí sem casca, né? Quem preferir comprar sem casca aí já tem, né? Só que ele é um pouco mais caro e às vezes a gente não acha aí em todo supermercado. Vou tirar essa pontinha aqui que ela fica irregular, né? Fica arredondada, a gente tem que tirar para ficar bem quadradinho aqui. Vamos tirar aqui de todo o pacote, né? Super fácil, só cortar mesmo com a faca afiadinha aí que fica os quadradinhos, né? Certinho aqui. Então eu vou tirar aqui de todos. Bem, já terminando aqui de tirar as cascas dos pães, né? Então vamos começar aqui a preparar. A gente vai precisar aqui de uma bandeja. Você pode usar aí qualquer tipo de bandeja, né? Pode usar até bandeja descartável aí de domínio, né? No caso, se você for vender aí por encomenda, né? Eu vou usar um aqui de louça, né? Ela tem 25 cm de comprimento por 20 cm de largura. Vamos colocar os pães aqui no fundo. Vamos arrumar elas aqui. Uma camada, né? A bandeja aqui deu certinho para fazer aqui com seis pedaços. Vamos deixar aqui do lado e vamos preparar aqui o recheio. Tem aqui uma tigela para a gente preparar e vamos colocar aqui os ingredientes, né? Eu tenho aqui 250 gramas de filé de frango, né? Cozido e desfiado. Só cozido aí com tempero e pus um pouquinho de colorau, né? Para dar uma corzinha. Mas é um frango simples. Só cozido e desfiado mesmo com tempero. Geralmente eu cozinho muito e congelo, né? Deixo congelado uns pacotinhos para eu ir usando aí salgados, né? Tortas. Tenho aqui 100 gramas de azeitonas fatiadas. Já escorrido aqui a água da conserva, né? O líquido da conserva. E tenho 100 gramas de milho, né? Em conserva. Já escorrido também. Tenho aqui 150 gramas de cenoura, né? Cenoura raladinha, cenoura crua, viu gente? Cruazinha, sem nem ferver. Não pode cozinhar. E tenho aqui cheiro verde, né? Picadinho. Cheiro verde fica aí a gosto. Tem gente que não gosta, né? Eu acho que fica muito bom. Eu vou colocar aqui uma porção aqui. Se não gostar, não coloco. Mas fica muito gostoso, né? Vamos dar uma mexidinha aqui nos ingredientes. Gente, isso aqui é uma delícia. Uma delícia. Um dos pratos aí baratos, né? Para vocês fazerem aí no final de ano, né? Sai muito em conta. Todo mundo gosta. Isso aqui não pode faltar aí no seu final de ano, aí na sua mesa aí de jantar, né? Almoço. Não pode faltar, pois é muito bom. Vai agradar aí a maioria das pessoas. E tem essa vantagem, né? De ser fácil, prático de fazer. E não é tão caro. Não vai sair aí tão caro. Tem aqui um pote de maionese. Eu estou usando aqui dessa marca. Mas vocês podem usar a marca que achar melhor. Não estou fazendo aqui propaganda. Porque geralmente eu compro mais é dessa mesmo, porque ele é um pouco mais firme, né? Mas pode usar aí qualquer maionese. Vou colocar aqui o pote todo. Rappar bem rapadinho aqui. Rappando aqui o restinho aqui para não desperdiçar nada, né? E vamos misturar. Vamos misturar aqui. Bem misturadinho para ficar bem aqui homogêneo, né? E terminado de misturar aqui. Veja como ficou um patê bonito, né? Cheiroso. Muito bom. Eu não coloco sal, gente. Eu não gosto de colocar sal porque a maionese já tem sal. O milho mais a azeitona também já conserva e já tem sal. Então eu não gosto de colocar sal para ficar bem suave. Mas quem quiser colocar, pode colocar um pouquinho aí, né? Eu particularmente acho que não tem necessidade. Bem melhor ficar mais suave, né? Vamos colocar uma quantidade aí e vamos esparramar. Vamos esparramar bem certinho, né? Para ficar bem aqui uniforme. Bem, terminando aqui, né? De acertar aqui o patê bem certinho. E vamos colocar outra camada aqui de pão, né? Vamos colocar aqui bem certinho. Pode ir apertando aí para ficar bem certinho. Aqui você pode fazer do tamanho que quiser, né? Quiser dobrar a receita aí e fazer de dois pacotes de pão. Fazendo uma forma grande para mais pessoas, né? Três pacotes de pão, né? Pode fazer o tamanho que achar melhor, né? Deixa eu virar esse pão aqui que ele ficou diferente aqui. Agora ficou ótimo. E vamos colocar mais recheio. Eu coloquei a metade ali. Eu vou colocar aqui a outra metade. Então vamos lá. Vem terminando de acertar aqui o patê. Fica bem retinho, né? E vamos com outra camada de pão. Tenta colocar ela bem certinho. Para dar um acabamento bonito depois, né? A gente ir colocando aqui. E apertando, né? Pode virar. Aqui está ótimo. Eu tenho aqui mais maionese. Vamos com a espátula aqui. Vamos passar a maionese por cima. Só uma fina camada mesmo. E também em volta, né? A gente vai passar, acertar ele todinho aqui. Com maionese. A gente pega. Passa assim. Vou mostrar aqui para vocês. Dos lados também, ó. Vai ficar bem retinho. Super fácil. Quem mexe aí, que trabalha aí com tortas doces, né? Confeitar bolo aí, que vai ter mais facilidade de fazer isso aqui. Tem mais... ...jeito aí para coisa, né? Mas é bem tranquilo, bem fácil. Só ir passando mesmo para ficar bonito, ficar retinho. Nós vamos fazer isso em volta toda. Terminando aqui de acertar bem, né? Com a maionese. Dá uma alisadinha básica aqui para ficar bem certinho. Está ótimo. Agora vamos aos outros ingredientes. Eu tenho aqui batata palha, né? Para a gente colocar em volta. A gente vai colocar aqui só em volta aqui. Com a mão mesmo, a gente vai pregando. Por isso a importância aqui da maionese, né? A gente vai pregando aqui em volta dele todinho. Mas em cima não. Em cima a gente vai colocar outro ingrediente. A gente não vai colocar batata palha em cima. Então vamos lá. Aqui é super fácil, super simples de fazer. É só ir colocando mesmo. Que vai pregando na maionese. Tem terminado aqui de colocar a batata. Vamos apertar aqui um pouquinho. Do lado, né? Para a gente ganhar um pouquinho de espaço aqui. Vamos acertar bem aqui. Eu tenho aqui alface, né? Alface picadinha. Lavada picadinha. Vamos colocar em volta aqui. Para decoração, né? Para ficar aí bonito, né? Nosso prato ficar bonito. Para se enfeitar aí sua mesa aí. Para ficar bem colorido, né? Bem bonito aí. Vamos fazer isso em volta todo. E vai ficar com o contrato, né? Com o verde aqui. Fica muito bonito. A gente vai fazer isso em volta todo aqui. Terminando aqui, né? A gente colocar o alface. Veja o quanto fica bonito, né? Agora vamos aqui com o ingrediente que a gente vai usar por cima, né? Eu tenho aqui ovos cozidos, né? Cozido e ralado naquela parte mais grossa aí do ralo. Então a gente vai colocar por cima. Ah, gente. Mas isso aqui vai ficar muito gostoso. Não tenha dúvida disso, né? A gente vai colocar o ovo aqui e evitar de apertar, né? A gente vai colocando do jeito que colocar aqui. Vai ficar. Vai ficar bem bonitinho aqui. Se você apertar, ele não vai ficar bonito. Então a gente vai só colocando mesmo. Com cuidado aí. Bem esparramadinho aqui. Mas sem apertar. Isso aqui vai fazer um sucesso aí. No seu jantar aí de final de ano, né? No seu almoço. Vamos esparramar bem aqui. Bem terminado aqui de colocar os ovos, né? Ficou bem bonito, né? Veja que prato bonito, né? Vai chamar a atenção aí na sua mesa aí. Vamos fazer aqui um trabalhozinho aqui para finalizar. Eu descasquei aqui um tomate. Uma pequena casca de tomate. Eu vou fazer apenas uma florzinha de tomate aqui. É só enrolar aí a casquinha do tomate. E colocar no meio. Que você pode pôr outra coisa também, se preferir. Só para a gente dar uma finalizadinha aqui. O quanto fica bonito, né? Vale a pena a gente fazer. Agora eu vou levar para a geladeira. Deixar gelar aí pelo menos meia hora, quarenta minutos aí. Vamos lá então. Bem pessoal, nossa torta ficou aí por cerca de quarenta minutos aí na geladeira, né? Então gelou um pouquinho aí. Que é mais gostoso gelada, né? Uma dica importante que eu vou dar aqui para vocês. Na noite de Natal, a noite de Réveillon. E é difícil, né? Você preparar isso aqui na noite. Já tem muita coisa para fazer. Receber convidado. Então você deixa pronto na geladeira. Mas sem alface e sem a batata parha, né? Deixa para você finalizar com alface e batata parha mais próximo aí do horário de consumir, né? Então vai ficar ótimo você colocar aí mais pertinho aí da hora do jantar, né? Que é uma hora boa, né? Então vamos, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Estou aqui esperando aqui comer essa torta aqui. Ou sanduíche gelado, né? Como você preferir, né? Então vamos lá. Vamos partir aqui, né? Acho que eu partir aqui com a faca, um pedaço aqui. Vamos tirar aqui o cantinho. Vamos cortar aqui um quadradinho. Depois eu vou virar aí para vocês verem aqui onde eu tirei. Vamos cortar bem aqui para facilitar aqui para a gente tirar, né? Vamos pegar aqui o pratinho. E com a espátula, a gente tira aí o pedaço. Isso aqui serve, nesse tamanho aqui, serve umas 10 pessoas, né? Esse tamanho que a gente fez aqui. Eu vou virar aí para vocês verem onde eu tirei. Colocar a alface aqui de volta. Veja quanto fica bonito, né? Gente, isso aqui deve estar bom demais. Não tenha dúvida, né? Então vamos experimentar essa delícia, né? Vamos lá. Vamos pegar um pedaço aqui. E vamos experimentar, né? Que que é isso, gente? Que delícia! Mas como está gostoso. Eu pego uma partidinha aqui que tem o ovo. Mas é muito gostoso, muito suave, gente. Um prato suave aí. Muito bom para você servir aí antes do prato principal aí. As carnes, né? Os peru aí, então os pernil, né? Você serve antes ali para o pessoal esperar a hora do prato principal, né? Eu não estou esquecendo a pimentinha, não. A pimentinha está aqui. Será que combina a pimenta com isso aqui, gente? Não sei se combina. Vamos descobrir agora. Vamos tacar a pimenta aqui. Vamos tacar a pimenta sem dó, gente. O que eu quero é queimar a boca aqui de vez mesmo. Olha aqui. Que maravilha, gente. Não tem como não combinar, não. Vamos experimentar de novo, né? Vamos pegar aqui uns pedaços aqui com bastante pimenta. Que que é isso? Agora que ficou gostoso mesmo. Ficou gostoso, foi para valer mesmo. Que delícia, gente. Está queimando aqui. Eu vou acabar de queimar o resto. Uma delícia. Vai agradar aí todo mundo, gente. Que é muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado da receita, tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, não se esqueça do joinha. Não vá embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou tacar a pimenta no resto aqui. Vou comer isso aqui. É tudo. Que está muito bom. Está muito bom.